Tem lançamento, né? Queria saber como é que tá sua expectativa aí do lançamento pra Resquícios. Então, tô muito feliz, né? Sei que os meus fãs também. A música Resquícios, ela foi uma das primeiras músicas que eu postei no meu Instagram quando eu fui lançar o meu álbum, que é do Vou Falar Que Não Quero. E no álbum, eu tirei a música, porque surgiu a ideia de a gente chamar alguém pra participar e os meus empresários, principalmente o Neto, é muito próximo das meninas, Mayara e Maraís, o Bruno. E a gente decidiu chamar elas. Aí a gente decidiu tirar a música do álbum pra lançar com elas. E a galera ficou cobrando, Vitor, cadê a música Resquícios? Aí eu disse, calma, galera. Vai vir uma novidade muito boa. Sei que vocês vão gostar. Acalme-se aí. Que vai ter uma participação especial pra vocês. Aí tô muito feliz e sei também que os meus fãs estão aí na expectativa e doidos pra ver esse clipe que tá maravilhoso. Com toda certeza. Você que escreveu o Resquícios, como é que chegou até você essa música? Não. A música Resquícios ela é de um amigo meu, compositor, Johnny Carvalho. Ele é um dos caras que sempre me manda músicas. É o dono de roxinho. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu cor. É o dono de toque carinhoso. Várias músicas de outros artistas. E a gente conheceu essa música em Fortaleza. E o Johnny me deu a música. Me deu. Eu não paguei nada pela música. Ele me deu. Ele é tanto meu amigo. A música é dele, do Johnny e do Balove. Quero até mandar um abraço pra eles, viu? Maravilha. E essa parceria com a Mayra e Maraísa, né? Você falou aí que em vencei ia lançar, mas aí esperou um pouco que surge essa parceria com elas. Como é que foi trabalhar com essas duas maravilhosas? Enfim, que são grandes nomes aí. Fiquei muito feliz quando eu soube que elas toparam, né? E conheci ela pessoalmente. São maravilhosas. São as meninas do bem. Me parabenizou também. Disse ao Vitor, com fé em Deus vai dar tudo certo. Essa música vai ser explosão. E elas são demais. São com toda certeza. E como é que foi, né? A gravação do clipe, produção. Porque além da música, tem um clipe amanhã também que vai ser lançado no Fábio Música. Isso. Como é que foi isso? Como é que foi essa produção? Eu sou de Petrolina e eu tenho um amigo chamado Tassígio, que ele é da mesma empresa. O Tassígio estava com um clipe para gravar com o Fernando Sorocaba. E como eu e ele somos da mesma empresa, a gente também já estava querendo gravar o clipe da música Resquícios. Aí combinamos para ir juntos. Aí elas toparam, a agenda delas deu certo. e foi muito bom a galera da gravação, o Fernando, é do Fernando Sorocaba, me recebeu bem demais, o Sorocaba. Fiquei feliz demais com tudo que eles fizeram por mim e pelo Tassígio. E foi top demais a gravação. Me disse o seguinte, você já tem uns oito CDs, confirma? Oito. Oito CDs. Tá vindo DVD por aí? Tá, é. Tá. O problema é só o momento que a gente está vivendo, né? A pandemia, né? A pandemia. É, na verdade, o Brasil todo. Lockdown, né? Na estrada, em todos os cantos. Aí a gente está indo com calma aqui, esperando as coisas melhorarem e com fé em Deus. Isso tudo vai passar em nome de Jesus. e a gente está se preparando, sim. Mas muitos planos seus foram frustrados, ou, Vitor, nesse decorrer aí da pandemia, lockdown? Não. Não? Quando entrou a pandemia, muitas pessoas falavam que não adiantava gravar. Eu vi isso de muitas pessoas. E eu pensava diferente. Eu não. as pessoas... O momento é de pandemia, mas tenho certeza que quem está em casa vai continuar escutando música. Sim, sim. Com toda certeza. Vai continuar tomando uma. E aí a gente trabalhou, trabalhou bastante. Lancei um CD com a música Vou Te Amar, Roxinho, Acaso, que hoje é uma das músicas mais tocadas do Brasil. e graças a Deus foi onde as coisas começou, já estava bom. Sim, sim. Foi melhor ainda quando a gente lançou esse CD. Aí veio eu agora mais um novo CD, que é do Vou Falar Que Não Quero, que a gente agora vai estar se preparando para gravar um EP. Perfeito. Então, assim, a produção continuou, né? A produção continuou e continua. A gente sempre está de olho no mercado, dando atenção aos compositores, porque você sabe que o artista, eu não sou o compositor, sem os compositores não é nada. A gente, a artista, precisa muito dos compositores. E graças a Deus, eu recebo muitas músicas. E eu sou direto. Se eu gostar da música, eu falo. Ó, gostei, não gostei. E quando eu sinto a música, pode chegar 10 pessoas dizendo que a música não presta, mas se eu gostar, já foi. A gente vai para cima com tudo. Não, e o legal que eu tenho comentado até com a galera que não é bem entrevistada, é que, assim, nesse momento muito difícil, a gente precisa, né, de música. A gente precisa dessa alegria que vocês passam para a gente através da música. Então, realmente, é muito importante a gente se adaptar a esse novo normal, mesmo no tempo do show, porque eu imagino que você deve estar sentindo muita falta dos shows. Mesmo no tempo, a gente se adaptando e trazendo alegria para a galera e com certeza produzir. Rapaz, eu estou olhando aqui as pessoas dizendo que eu estou com cílio. Nem percebi, acredita? Olha, eu não percebi. Eu sou míope, agora de perto deu para perceber um pouco. Agora tirou. Saiu, né? Saiu, galera. Bem que o Bill, o Bill do Piseiro colocou aqui, lindo filtro. Agora que eu tenho a minha vida. O Bill é meu amigo, viu? Somos a mesma empresa. A gente teve só ele esses dias, se eu não me engano. Isso. Eu acompanhei um pouco, eu estava de olho. Eu estava vendo. Maravilhão, é isso. Todo o papel. É isso. Responsáveis, mais uma vez, por trazer alegria para a gente aí nessas produções maravilhosas. Agora me diz uma coisa, a gente estava falando sobre o seu DVD, sobre o DVD, que você falou que de repente vem, já o projeto já está sendo escrito, como é que está funcionando? Vocês têm mais ou menos uma ideia de como é que pode funcionar? Quais são as parcerias que você pode chamar? Ou por enquanto, ainda nada? Já está tudo certo. Logo, logo, vocês vão ficar por dentro de tudo. aguardem, que tem muita coisa boa por vir. Pode ter certeza. Tenho certeza que vocês vão amar. Tenho certeza absoluta. Teremos mais uma live por aqui para você falar sobre esse lançamento desse DVD, né? Com fé em Deus, é só marcar a data que eu estou pronto. É isso. Então, fechou. Já está convidado. Para esse 2021, você tem, assim, além do DVD, né, de projetos e tudo mais, você tem mais algum projeto vindo, mais alguma parceria além do Tassiso e da Mayra e Maraíza que amanhã vai lançar. Tem mais algum parceiro aí? Mais alguma coisa que você pode contar? Ou por enquanto, vamos fazer aquele suspense e depois você solta? Então, eu queria fazer aquele suspense, mas, ó, vou contar aqui quantas participações vai ter no meu EP. Beleza. Vai ter... Deixa eu ver. Uma, duas... Vai ter quatro participações. Perfeito. E eu tenho certeza que os meus fãs vão gostar demais porque são quatro... Quatro artistas top de verdade. Que todo mundo gosta, que todo mundo curte. Então, aguardem. Depois a gente vai fazer outra live para contar quem são. Por favor. Para todo mundo ficar por dentro. Ó, 2021, com toda certeza, cheio de Vitor Fernandes para a gente. E aí E aí E aí Tchau, tchau.